Música Quando chega fevereiro a cidade se ilumina e todo mundo sai Vai pra Ui, vai sambar, pois um dia, um dia, ainda tem a noite inteira A noite inteira, a noite inteira, a noite inteira Vale tudo e carnaval e alegria passageira A noite inteira, a noite inteira, a noite inteira A noite inteira, a noite inteira A noite inteira, 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 a noite inte